É que tem toda essa pressão, sabe? E às vezes parece que tá bem em cima de mim. E eu só sinto, literalmente sinto, na minha cabeça. E é implacável. E eu não sei se vai parar. E é disso que eu tenho mais medo, não saber se um dia vai parar. É. Bom, é que você tem um prego na sua testa. Não é sobre o prego. Você tem certeza? Porque eu aposto que se a gente tirar ele daí... Para de tentar consertar. Não, eu não tô tentando consertar. Eu só tô dizendo que talvez o prego esteja... Você sempre faz isso. Sempre tenta consertar as coisas quando eu só preciso que você escute. Não, é só que eu acho que você precisa mesmo tirar esse prego. Olha aí, não tá nem ouvindo agora. Ok, se é assim, então fala. É que... Às vezes, é assim... Eu sinto essa dor e... Eu não sei o que é. E eu também não tô dormindo muito bem. E todas minhas blusas ficam presas, elas enroscam. É... Isso parece... Bem difícil. E é... Obrigada. Ai! Tá vendo? Se você só tirar... Não... O Ministério Tragicômico adverte. Esse vídeo é uma versão dublada de um conteúdo gringo. Eu considero esse vídeo bom demais pra deixar poucos brasileiros terem acesso a ele. Então decidi compartilhar em português com vocês. Caso você seja fluente em inglês, não deixe de conferir o conteúdo original que tá no card. E caso não seja, não perca tempo e faça um método Beway, aprenda inglês enquanto financia os canais que você acredita. O link pra comprar o curso está na descrição e no comentário fixado. Deixa o like e passe o vídeo adiante.